Domingos, recuando assim uns bons anos no tempo, indo lá ao fundo da sua memória, o que era o aljube do tempo em que esteve aqui? Era uma cadeia com características muito particulares, comecei logo por isso porque era a ante-sala da preparação para a tortura. Nós chamávamos os curros ou as gavetas, que é um espaço muito limitado, que é um metro por dois. As opções eram a estar em pé ou não se movimentaram. E sempre à espera de ir ao interrogatório. Sabia-se, quando o telefone tocava, que era alguém que ia à tortura, mas nunca sabia quem. Eu, na primeira vez que fui preso, em 1959, tive 15 dias na tortura de sono, mas alternado. Tive três dias e três noites, depois voltei para aqui, depois voltei mais seis, depois voltei para aqui, depois tive mais três, depois voltei para aqui e tive mais três. E eu adotei, quer da primeira prisão, quer da segunda prisão, adotei a estratégia de nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem o nome. À polícia, nem uma palavra. Um preso, quando quer enfrentar a polícia, tem um princípio fundamental. Isto é, nunca pode ceder em nada do que a polícia quer. Se se entrar ali a não dizer nem bom dia, nem boa tarde, já não pode voltar atrás. Porque voltar atrás, era, digamos, abria-se ali uma janela. Estava disposto a ir até onde, Domingos? Até o limite. E o limite era? O limite era a morte. Aliás, quem era preso, quem não queria falar, sabia que isso era um risco. Eu fui presa no dia 21 de abril de 65. E quando eles entraram em casa, com as pistolas de impunho, direitas ao peito, mãos ao ar, mãos ao ar. Quer dizer, aí comecei a ter mais certezas, é engraçado, mas isto parece mentira, mas comecei a ter mais certezas que não ia abrir a boca. Quando cheguei à apelida, aparece-me o capela e diz-me assim, faz favor de entrar, está em sua casa. E depois começou logo ali, as provocações. De modo que levaram-me para Caxias, estive ali 17 dias seguidos. Uma pessoa está ali aqueles dias todos, à espera que nos venham buscar. De modo que depois levaram-me em Dom para lá, para Maria Cardoso. E nessa altura, entra-me o Tinoco, e uns outros pites, e o Tinoco diz-me, olha, daqui não sai ninguém sem falar. De aqui só sai para a morgue ou para o Júlio de Matos. E mais, enquanto aqui estiver, não vai à casa de banho. E tudo o que fizer no chão, é ali com a sua própria roupa. Entra a Madalena, e ela espancou-me tantos pontapés. Por acaso, ainda hoje, a minha irmã, a minha irmã mais velha, diz assim, ai, só nunca me esqueço quando lá fui, quando te fui ver a Caxias, depois, estavas toda negra. Se porventura, algum dos dois tivesse falado, por pouco que fosse, estariam hoje aqui a conversar como casal? Não. Eu acho que não. Nessa altura, não. Podia-se nos encontrar depois, e não sei o que, nessa altura, não. Havia uma espécie de um pacto, que na passagem para a polícia, se falasse, acabava ali.